O grafite é o meio mais democrático, os meios mais democráticos para as artes visuais. Você usar a rua como plataforma, como superfície, para você poder expressar a sua opinião, o seu trabalho. Sempre gostei de arte, principalmente artes visuais, desenho, pintura. O grafite eu comecei a grafitar em 92. Depois trabalhei em diversas áreas, na área de design gráfico, publicidade. E sempre em paralelo eu tive a arte como uma brincadeira, um hobby, um passatempo. Até que de um tempo para cá ela veio se tornando uma profissão. Estou tentando ganhar vida com ela. Foi uma boa iniciativa do CDC, trazer não só o grafite, como outras modalidades da arte para os campos da Unicamp. Eu acho que o grafite hoje tem uma importância no mundo da arte. E foi, acho que veio numa hora legal para mostrar para os alunos desde como se faz, o porquê se faz, e desmistificar um pouco essa história de algo marginalizado. Eu acho que o grafite hoje tem um tempo para mostrar para todas as coisas, Transcrição e Legendas Pedro Negri